E o C6 Bank agora vai cobrar tarifa de manutenção na conta, é isso mesmo galerinha, se vocês tem conta no C6 Bank e não está fazendo movimentação, fique muito atento nesse vídeo que o C6 Bank está disparando para vários clientes a respeito da nova tarifa que será cobrada na conta C6 Bank. Quer saber mais? Fica comigo até o final desse vídeo que vou te mostrar tudo a respeito dessa nova tarifa do C6 Bank. Aí cabe a você saber se vai continuar ainda com a conta ou não. Mas antes de começarmos, já quero pedir teu like nesse vídeo e também a sua inscrição aqui em nosso canal de forma totalmente gratuita, ok? E na descrição vou deixar alguns links para abertura de contas, mais cartões de crédito que estão com ótima taxa de aprovação. E ainda, se você não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita, ok? Lembrando que lá você tira todas as suas dúvidas a respeito de cartões de crédito, contas digitais, empréstimos, cheque especial e muito mais, tá galera? E agora sem enrolação, vem comigo conferir o e-mail que o C6 Bank está enviando para vários clientes a respeito da tarifa na conta. Bom galera, e após esse vídeo eu quero que vocês comentem aqui abaixo, me falando se vocês receberam essa notificação por e-mail do C6 Bank, tá? E o que vocês acham? Vale a pena pagar essa tarifa? Comentem aqui abaixo, ok? Tá aí na tela galera, para vocês, o e-mail do C6 Bank que fala o seguinte, Mantenha sua conta de pagamento gratuita. C6 Bank, mantenha sua conta de pagamento gratuita. Olá Francisco, para que a gente possa seguir oferecendo um banco completo para você, sua conta de pagamento está passando por uma mudança. E a partir do dia 1º de 4 de 2023, haverá cobrança mensal de R$4,00 pela manutenção da conta. E mais aqui abaixo galera, no e-mail, ele te informa como você fazer para estar conquistando a isenção da sua conta, né? Ou seja, como você faz para não estar pagando esses R$4,00 de tarifa a partir do dia 1º de abril. Como conquistar a isenção da tarifa mensal? Basta se encaixar ao menos em uma dessas condições mensalmente. Primeiro, gastar a partir de R$500,00 no cartão de débito ou no cartão de crédito, né? Essa é a primeira condição aí para você receber a isenção da sua conta. Segundo, contrate um plano acelerador de pontos C6 Átomos, né? E a partir de R$4,00, vocês podem estar contratando esses pontos C6 Átomos, tá galera? E a próxima regra aqui para você estar tendo a isenção da conta, é contratando um seguro C6 Bank ou um plano C6 Odonto, né? A partir de R$4,00 também. E mais abaixo, ele fala o seguinte, mantenha a partir de R$1.000,00 investido pelo C6 Invest em qualquer produto, né? Se você investir R$1.000,00 também no C6 Invest, você vai ter isenção da sua conta. E mais aqui abaixo, pessoal, tem um aviso importante. Fala o seguinte, se você não garantir pelo menos uma das indicações de isenção citadas acima, o valor de R$4,00 será debitado diretamente na sua conta a partir do dia 1º de abril de 2023. As regras de cobrança de tarifas para os demais tipos de conta do C6 Bank seguem sem alteração. Tá aí, galera? Então fique muito atento, tá? Se você tem conta do C6 Bank, independente de você ter o cartão na função crédito ou débito, tá? Ambos vão ser cobrados tarifas na conta, tá galera? Então, a partir do dia 1º de abril desse ano, de 2023, você tem que ficar atento aí na sua conta do C6 Bank. Basicamente, vai ser descontado R$4,00 de tarifa de manutenção da conta, né? O C6 Bank aí, né? Que não tá passando por uma fase tão boa no momento, né? Galera, tá devendo bastante. E o C6 Bank agora, né? Tá meio que imitando os bancos tradicionais, cobrando uma tarifa de manutenção da conta, né, galera? Então, comentem aqui abaixo o que vocês acham dessa cobrança do C6 Bank. Será que vale a pena pagar uma tarifa de uma conta, sendo que o cartão tem apenas a função débito? Ou até mesmo o limite do cartão sendo baixo? Comentem aqui abaixo, tá? Lembrando que seu comentário é muito importante pra nossa comunidade. E eu, galera, particularmente, vou estar cancelando a minha conta do C6 Bank. Que pra mim, não faz muito sentido, né? Quem acompanhou o canal aqui há mais tempo sabe que eu tive uma redução de limite para R$5,00. É isso mesmo, galera. Brincadeira, viu? E logo em seguida, após o mês, esses R$5,00 foi reduzido pra zero. Voltei a ter a função débito nesse cartão do C6 Bank. Então, pra mim, pagar tarifa não compensa, tá? Vou estar fazendo o cancelamento dessa conta, pois existem várias e várias contas bem melhores que não te cobram tarifa de manutenção e ainda te dá cashback, né? Te dá um bom limite no cartão de crédito com anuidade zero e muito mais, tá, galera? Então, esse foi basicamente o vídeo de hoje. Apenas para compartilhar com vocês essas informações que eu creio que é de grande importância pra você, tá? Então, compartilha esse vídeo com seus amigos que têm conta no C6 Bank. Já pra eles ficarem informados a respeito dessa nova tarifa que vai valer a partir do dia 1º de abril de 2023, tá bom? Vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho